Olá família, parece que há rumores sobre minha pessoa, algumas pessoas andaram falando sobre mim. Acho que é hora de eu abordar os rumores. Eu esperei muito tempo para gravar esse vídeo e eu acho ele muito interessante. Eu esperei o momento ideal. Eu esperava que esse momento ideal viria em muitos anos daqui para frente. Mas eu acredito que com a internet as coisas estão evoluindo muito rápido. A conscientização das pessoas está crescendo de forma absurda, está evoluindo. Independente de que lado do aspecto político você esteja, eu queria te fazer uma pergunta. Você se acha criador de todos os seus pensamentos? Se a resposta for sim, de duas uma. Você é um dos gênios da humanidade, você será lembrado como tal. Ou você é um completo lunático que sofre de Dunning-Kruger. Isso significa que a maioria de nós, réis mortais, e eu me incluindo, não inventou nada. Quando eu nasci já tinham bolado tudo, mas já sabiam tudo sobre tudo. Eu estou lá com o meu caderninho anotando na escola. Você entende como funciona? Então, muitas vezes nós pensamos, nossa, eu sou X, eu sou Y. E muitas vezes não entendemos por que somos isso. Quem criou este pensamento? Eu queria deixar algumas coisas claras antes de continuar. Dinheiro não é pecado. Doutor, espero que vocês tenham cada vez mais dinheiro. Se eu fosse um bilionário desse mundo, eu iria criar também um movimento laser fair, do livre comércio. Eu ia contratar atores, eu ia financiar mídias. É o que eu faria com meus bilhões. Eu não sei você o que você faria, né? Cada um se diverte de uma maneira. Mas eu ia brincar de globalista, tá? Essa é o que eu faria. Eu sei, mas é mal. O que você está fazendo? Você vendeu alma, Issa? Estou falando, nunca vou ser bilionário. Mas se eu fosse, eu entendo. Então, eu não estou julgando. Independente do nome que eu citar aqui, né? Eu vou citar até George Soros. Nenhum problema com o velhinho. De verdade. Ele que gasta o dinheirinho dele, como ele bem entender. E continua gastando. Que para mim, ele está jogando dinheiro fora. Ele bota a fé que os regressistas vão crescer demais no mundo, tá? E não digo que não estão crescendo. Mas, enfim, vamos lá, tá? Então, deixar isso bem claro primeiro. Dinheiro não é um pecado. Se eu fosse bilionário, eu também financiaria meu movimento. E é por isso que dois desses quatro grupos, eu considero como aliados do livre comércio, do Lazy Fair. Não, que eu saiba, não existe nenhum bilionário financiando o Lazy Fair. Porque será, né? Porque será que os bilionários não gostam de livre comércio? Para para o... O que acontece? Então, assim, esses dois grupos que eu apoio são... E eu vou citar nesse vídeo, tá? O YouTube está desligado, não importa a comunitização desse vídeo, tá? Os conservadores, eles estão ali do lado dos que acreditam no livre comércio também. Porém, eles acreditam que a comunidade deve regular as leis sobre o indivíduo, tá? E o outro grupo que acredita o oposto, né? O inverso. Que acredita que o indivíduo não pode ser regulamentado pela comunidade. São conhecidos como os libertários, tá? Ambos apoiam o Lazy Fair. Por isso que eu não entendo. São como dois irmãos, né? A gente é o irmão mais velho e os dois irmãos mais novos ficam brigando, né? Enfim, é um caos. A gente tem que, às vezes, apartar as coisas. Bom, mas fazer o quê? São os dois grupos que também, né? Se eu fosse bilionário, ia dar um dinheiro e os milhões, tá bom? Mais para o Lazy Fair, mas os milhões, para eles, tudo bem. Então, eu também não julgo os bilionários, tá? Do outro lado, temos também poderes que financiam, tá? Ambos dos outros lados, por que são inimigos naturais? Porque eles apoiam o socialismo. O socialismo é a antítese do livre comércio, tá? Ou o Estado controla a economia, ou a economia se gera sozinho, né? Então, são antagônicos ali, tá? Entre os socialistas, nós temos os comunistas. Eles também acreditam que o Estado deve regular um indivíduo, tá? Porém, eles também acreditam que o Estado deve regular a economia. E aí, o que eles se diferem completamente dos conservadores são completamente diferentes também no aspecto moral, né? Enquanto o comunista, ele quer ali fazer coisas com bebezinhos, né? Vocês sabem muito bem o quê. Bebezinho parece os gatos, né? Ele tranqueirando, enfim. Os comunistas, né? Fala a palavra, comunista. É muito má, assim, da Terra. Tipo assim, como se fosse Darth Vader dos conservadores, tá? E do outro lado também, que de agora em diante nós chamamos de Grupo dos Rosas, né? Eles apresenteem o Grupo dos Cinzentos, que vai deixar de existir. A turma que não tem ideologia vai acabar, tá? Essa turma que tá no poder pelo poder. Questão de tempo. Só questão de tempo. O relógio tá batendo, tá? Agora, nós temos o Grupo dos Rosas, que eu chamo de regressistas. Algumas pessoas usam a palavra progressista. Você tá cometendo um grande erro, tá bom? Um grandíssimo erro. É regressista, tá bom? De agora em diante, eu sou o Grupo dos Rosas. O que que acontece? Eles se dizem sempre opositores aos comunistas. Porque eles são. Eles não estão mentindo. Eles também têm seus financiadores. Qual é a diferença? É que eles parecem libertários. Eles parecem. Você fala, nossa, eu gosto desse cara porque ele tem uns ideais meio libertários. Porque eles são a favor de fazer aquilo lá que eu disse com os bebês. Eles são a favor, normalmente, de liberar tudo. Inclusive, algumas vezes, em alguns casos, até os berrantes. Tá bom? Esses são os regressistas. Libera tudo, mas mantém o socialismo porque precisamos do papai-estado pra nos cuidar enquanto nós fazemos devassações. Esses são os Rosas, tá bom? Então, assim, tendo claro quais são os quatro grupos, os quatro poderes que controlam o nosso mundo, é fácil você entender qual quadrante você está, né? É só você auto-julgar. Também tem um teste na internet. É só vocês procurarem coordenadas políticas e vocês vão descobrir exatamente em que quadrante vocês estão, tá? Normalmente, quando eu faço teste, eu faço de uma vez por ano pra saber onde eu estou equilibrado, né? Dá 80%, 90% ali, right, tá? E 0%, 20% liberal, dependendo do meu humor, tá bom? Ou seja, eu apoio o livre comércio, o laissez-faire. Eu não estou nem aí pro conservador, nem pros libertários. Eu sou os irmãos biguentes, como eu disse. Entendido isso, vamos falar sobre quem financia quem, tá? Primeiro, nós temos os grupos dos libertários, que são os amarelos, né? Os amarixos. Yellow. Pouquíssimos financiam os libertários, mas é um grupo que eu vejo crescendo no futuro. É muito, tem expectativas muito grandes pra esse grupo, porque principalmente eu vejo a molecada que tá lá no Discord, sabe? É uma infestação de amarelos, é o que eu tenho pra dizer, tá bom? Tem alguns moleques conservador, tem alguns moleques livre comércio, mas é uma infestação de amarelos, tá? E aqui nós temos um exemplo do Peter Thiel. Ele é um dos cofundadores do PayPal, né? Alguém deve conhecer aí de vocês como é que funciona, o PayPal é como se fosse um cartão de crédito que funciona pra internet, eu não sei direito como funciona, tá? O PayPal é como se você ganha dinheiro na internet, recebe dinheiro na internet. É como se fosse ali uma conta de um banco, só que mundial, tá? E esse é Peter Thiel. O que que ele é? Ele é conservador nos costumes, só que ele é gay, ele é cristão e ele é libertário na economia. Então, ele recebe porrada de todos os lados, de todos os lados. Quem vocês conhecem, recebe porrada de todos os lados e fica lá assim, ó, que nem chaca de migo. Fazer o que, velho? E muitas vezes as pessoas amam uma pessoa e não percebem que é um claro ator seguindo um script, sabe? Assim, tudo ao redor das pessoas é falso. A pessoa tá sempre apanhando, mas nunca se machuca, sabe? Nunca prende a pessoa que machucou ela. Ah, é sempre num lugar que ninguém ficou sabendo que ele tava indo. Não é muito estranho umas coisas dessas? Enfim, atores não faltam. Mas não tem problema, como eu disse. Se eu fosse bilionário, contratava todos, tá? Quem bancar mais. E, meu, quem se vende, cara, por ser um ator? Nenhum problema. Tá só fazendo papel. Alguém vai fazer, né? Alguém tem que comer, tá bom? Então, quando alguém fala de mim e você fala assim, nossa, a pessoa é fulano. Eu nem sei se é um ator, se é uma pessoa influenciada por esse ator. Se é uma pessoa igual eu, que acha que inventou alguma coisa, mas na verdade a gente faz parte de grupos já pré-concebidos na humanidade muito antes da gente nascer. Ou sei lá o quê, sabe? Então nunca é pessoal. Você tem que separar a política do pessoal na vida de você. E assim, eu vejo os youtubers hoje misturando os dois, gente. Eu sei que influencia na sua vida, mas vocês têm que separar. É por isso que eu não tenho inimigos. Ah, você tritou com o fulano. Desculpa, mano, mas só porque a pessoa faz vídeo sobre mim, não significa que eu estou tritando. Tá bom? Deixar isso bem claro. Se não, eu tritei com todo mundo, tá bom? É assim que funciona. Então, Peter Thiel, aí, ó, Thiel, né? Peter Thiel. Controverso, não falta ele, né? Co-fundador do Paypal. Ele é um bilionário e ele financia os libertários, né? Pra falar que não tem, tem sim, tá? Ele tem um net worth aí de 2,5 bilhões de dólares. Legal, uhul. Tem um time pro nosso, tá? Agora nós vamos falar dos verdes, né? Lembrando, tem os azuis, que são os livre comércio. Não tem nenhum bilionário financiando aí. Lembrando, meu canal é financiado pelo público, tá? Tem um botão membros lá, tem uma apoia, tem conta direta. Valeu, muito obrigado. Nossa, a cadeira é uma delícia. Nossa, eu durmo nela, velho. Melhor que minha cama. Verde, tá? Verde. Os conservadores, né? O Terça Livre, por exemplo, eles claramente têm uma influência conservadora que já vem de, sei lá, quantos séculos, milênios e infinitos milhões de anos, tá? Tô brincando, tô só exagerando. Mas, eles são claramente do grupo dos conservadores. E os conservadores, no mundo, têm seus financiadores. Então, o Terça Livre, assim, infelizmente, inclusive, deveria receber mais apoio desse grupo. Mas, eu garanto pra vocês que não recebem, tá? Por exemplo, nós temos os irmãos Koch, né? Um deles, o da direita aí, virou notícias recentemente, porque ele foi encontrar com Deus. Duas grandes almas, duas almas muito controversas também. Dizem, além de que eu tenho que pagar 500 dólares toda vez que você mostra a foto de cada um deles. Então, esse vídeo, na verdade, custa mil dólares pra mim fazer pra vocês. Olha como eu sou um cara legal, tá? Eu não sei se o YouTube é que paga, eu não sei como funciona, mas é verdade, tá? Se a mídia arcaica quiser usar a foto deles, né, juntos, é mil dólares. Isso pra você ver como pressuros venham, né? Ou, pelo menos, um deles era, né? Então, eles financiaram os conservadores, não escondem, inclusive, também, como eu disse pra vocês, se eu fosse bilionário, financeira, tanto os conservadores como os libertários. Que qualquer um que vencer, o livre comércio tá vencendo, tá? Agora, esses são os bonzinhos que eu acho, tá? E as pessoas vão chamar de vilão se tiverem do outro lado, é assim que funciona, tá bom? É dicotomia, socialismo. Se pra mim, os que puxam mais pro lado do livre comércio são os bonzinhos, ok. O resto são os malvados, tá? E do outro lado vai nos ver assim, por isso que tem esses dois filmes passando na cabeça das pessoas. Maior loucura. Essa aqui eu nem preciso falar muito, né? O povo quer Lula livre. Que povo, mano? Que povo, mano? Ah, tá. Vou explicar pra você quem é esses povos aí que financiam. A Rússia, a China, né? Por isso que quando o PSL tá lá na China, a gente fala, opa! Mas que palhaçada é essa? Aí, deu o que deu. A gente já entendeu sobre o PSL, tá? Os vermelhos são clássicos, são os comunistas, querem controle total sobre o indivíduo, sobre a economia. Eles são deuses na terra, o velho clássico vermelho que o mundo conhece, estão nas grades, tá? Falta você, irmã, minha querida. Não pense que você é mulher, que as pessoas esqueceram de você, tá bom? E vamos falar aqui sobre o grupo dos pôneis rosas, tá? Dos regressistas. Eles, muitas vezes, vão parecer, naquela época de caroneiros, como eu expliquei pra vocês, né? As pessoas não acreditaram. Falei, ó, o Dora é o meu caroneiro. Vamos ficar de olho com o que ele tá andando, né? Um monte de caroneiro que eu falei pra vocês, tudo se revelou, certo? Agora, um desses caroneiros, sem dúvida, tá? Sem nenhuma dúvida, meu MPR. Sem nenhuma dúvida, tá bom? E é o seguinte, desde sempre as propostas dos caras foram muito regressistas, mas muito. Ao ponto de ser a maior cara de pau do mundo e a gente tentar alertar e falar Nando Moura, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? O cara vem e faz um vídeo, grava falando, ó, eu sou a favor de fazer isso com os bebês, tá? Ah, que nem meus bebês que não param de correr. Oh, meus bebês, a gente passa de correr. Tudo, 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 tudo regressista, sabe? E aí você fala assim, ah, mas eles são a favor do livre comércio. Vamos ver? Ah, o que a gente vai fazer? O Estado vai pagar as escolas particulares. O Estado vai pagar os hospitais particulares. Vai ser através do Vulture. Hum, onde eu já vi esse discurso, sabe? Não, onde eles tiraram uma historinha dessa? Então, não existe nenhuma novidade na história desse mundo. E agora eles apresentam o Grupo dos Rosas, tá? De agora em diante, os regressistas. Financiados por pessoas muito lindas, como George Soros, né? Que para uns é um vilão supremo, para outro é o benfeitor da humanidade. Para mim é só um velhinho que tem muito dinheiro e tá gastando do jeito que quer, tá? O problema é dele, a gente se via, tá bom? E assim, ó, o cara financiou tudo aqui, velho. Tudo aqui, mano. Tudo que você pensar, o cara financiou. E aí já brincou daquele joguinho? Me diga com quem andas e lhe direi quem és. Já brincou desse joguinho? Já ouviu falar desse joguinho? Se não ouviu falar, eu recomendo, tá? Tem um livro interessante que fala sobre. E aqui nós temos o George Soros, né? Prefeito de São Paulo conversa com Soros em Nova Ior. É o que que o Covas tá indo lá conversar com Soros numa cidade que é de zumbisma. Se você já jogou World of Warcraft, aqui é Undercity. A cidade é cheia de rios que na verdade são esgotos de corpos mortos, sabe? É terrível, é sinistro. Essa é a cidade do Covas, essa é a cidade do Soros, tá bom? O Covas que vocês não sabem é poste do Dora, porque ninguém votou no Covas, caso vocês não saibam. Prefeito, prefeito, quer ser prefeito. Um, 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 um.